E aí, personas? O vídeo de hoje é sobre o Cid Abili, que foi o compositor da banda Gangrena Gasosa, compôs a música de mesmo nome, em parceria com o Chorão, que não é o do Charlie Brown, viu? Gostaram das informações? Então, deem um joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal, deixem um comentário, e não se esqueçam de ativar as notificações. Beijão!